Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao quarto episódio da série Amazing Inventors. Sou Guglielmo Marconi, nasci na Itália no ano de 1874. Minha mãe era irlandesa e meu pai italiano. Por isso aprendi duas línguas, inglês e italiano. Eu podia me comunicar com as pessoas de diferentes formas. A comunicação era muito importante para mim. Na época que eu era jovem, era muito difícil se comunicar com pessoas de outros países. Algumas pessoas usavam o telégrafo. Essa máquina enviava sinais eletrônicos através de um arame que ficava no meio de dois espaços. Eu via isso e perguntava a mim mesmo. Será que essa é a melhor forma de se comunicar? Será que alguém poderia ouvir outra pessoa em lugar distante através do uso de arames? A voz de uma pessoa podia mesmo viajar de uma cidade a outra? Eu queria muito encontrar respostas para minhas questões e por isso iniciei alguns experimentos. Eu não tinha um curso universitário e trabalhava em casa com equipamentos bem simples junto com meu pai que sempre me ajudava. Em 1895 fui capaz de criar ondas de rádio a uma distância de 100 metros. Eu fiquei animado demais com isso. Mas alguns cientistas me disseram que era impossível a transmissão dessas ondas em dois espaços diferentes. Eu não concordei com eles e iniciei um novo experimento. Construí uma extração receptora atrás de uma montanha e pedi ao meu assistente, Sr. Mignani, para ficar atrás dessa montanha. Entreguei na mão dele uma arma e disse eu vou enviar uma mensagem para você lá da minha casa. Deu um tiro se conseguir me ouvir. Fui correndo para minha casa e enviei a mensagem. De repente eu ouvi um barulho de tiro. Foi Mignani que atirou. Minha descoberta foi muito importante porque essa foi a primeira mensagem de rádio sem fio de toda a história. Eu precisava de dinheiro para minhas pesquisas, mas na Itália não tinha nenhuma pessoa interessada nas minhas invenções. Eu viajei para a Inglaterra em 1896 e mostrei meu rádio para o William Preece, um funcionário do Correio Britânico. Ele ficou muito interessado em meu trabalho e decidiu me ajudar com a minha invenção. Ele me deu dinheiro e consegui fazer mais experimentos. Minha invenção, então, ficou pronta para ser usada. No ano seguinte, eu patenteei meu telégrafo sem fio e comecei a empresa Telégrafos e Sinais Sem Fio. Mais e mais pessoas que trabalhavam com o governo demonstraram interesse em meu trabalho e minha vida ficou cada vez mais atarefada. Em 1898, eu abri a primeira fábrica de rádio na Inglaterra com a ajuda de alguns investidores. Em 1899, a comunicação através do rádio na Inglaterra e na França já era possível. Minha empresa cresceu rapidamente e eu precisava de mais pessoas para trabalhar em minha fábrica. Como resultado, abri uma escola de treinamento em 1901. Foi um tempo de muitas conquistas. Minha próxima questão era se as ondas de rádio poderiam atravessar o Atlântico. É um lugar tão, tão distante de acordo com os cientistas. Minhas vendas atravessaram o Atlântico até a região dos Estados Unidos e Canadá. Quando estive lá, eu instalei vários kits de antenas. Essas antenas eram bem altas e ajudavam a receber as ondas de rádio. No dia 12 de dezembro de 1901, eu enviei mensagens da Inglaterra a mais de 4 mil quilômetros de distância. Nesse dia, o mundo começou a ficar pequeno. A comunicação não dependia mais de arames, nem de embarcações que cruzavam os oceanos. Eu tive muita sorte de conhecer Beatrice. Nós nos casamos no dia 16 de março de 1905 e tivemos três filhas e um filho. Esse foi um tempo de muitas ocupações. Fui convidado para estar no Canadá e na Rússia para receber honrarias. Em 1909, ganhei o prêmio Nobel. No mesmo ano, dois navios coletiram no Oceano Atlântico. Resgatadores receberam mensagens de rádio e salvaram 4 mil pessoas que estavam nesses navios. Três anos depois, 712 sobreviventes do Titanic foram salvos por causa da tecnologia de comunicação sem fio. Meu sistema de rádio estava ajudando a salvar vidas. Mais tarde, minha invenção foi muito importante. A comunicação não dependia mais de submarinos ou fios para comunicar à distância. Meu rádio enviava mensagens muito facilmente. Ele foi usado em empresas, na política e continuei trabalhando pesado nisso. A parte triste foi que iniciou, em 1914, a Primeira Guerra Mundial. A comunicação se tornou muito importante para um governo britânico e, por isso, ele quis dominar minha empresa. Eu não pude mais continuar com os meus negócios e pesquisas. Então, decidi voltar para a Itália. Eu ingressei no exército e era responsável pelas mensagens de rádio. Foi um tempo triste demais, porque morreram muitas pessoas. Depois da guerra, retornei para a Inglaterra, porque lá eu tinha mais oportunidades de negócios e também porque pessoas importantes do governo e empresários queriam conversar comigo. Eu não tinha tempo disponível para minha família nessa época. Por isso, em 1924, meu casamento acabou. Porém, fiquei muito feliz quando conheci Maria. Nós nos casamos no dia 15 de junho de 1927. E, três anos depois, tive uma filha com ela. Finalmente, tive uma família de novo. Durante o período de paz, procurei melhorar mais ainda a comunicação através da tecnologia sem fio. Muitas pessoas já tinham rádio em suas casas. Navios usavam ondas de rádio especiais. Porém, o mais importante da minha invenção foi o tempo do novo sistema de rádio por meio de radar. Essas ondas podiam trazer as mensagens para todos com mais rapidez. Eu vendi esse sistema de radares para diferentes empresas e governos ao redor de todo o mundo. Depois de um tempo, eu adoeci e decidi então voltar para a Itália. Queria passar mais tempo em meu próprio país. Dei grandes contribuições a todo o mundo com minha invenção. Espero muito que minha tecnologia ajude a muitas pessoas. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. E até a próxima.